Tá, mas me passa seu número aí pra que a gente possa marcar, sei lá, um café qualquer dia? Ai, olha só! Eu tenho um horário marcado aqui agora. Acho que eu tô saindo daqui. Falou. Nossa! Seus carros! E que caríssimo esse carro! Mas esse tem dois! Exatamente, cara! Que absurdo! Essa casa custa muito dinheiro! Muito louco, né? Serra em casa, hein? Hoje, o Homem-Aranha finalmente vai conhecer sua crush Arlequina. Só que tem um porém. Ela é uma interesseira. Se você quer saber o que vai acontecer, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Eita, galera! Pediram pra eu fazer uma entrega de pizzas aqui como Homem-Aranha na cidade. Eu tô aqui, né? Desempregado. O meu lançador de teias queimou. E eu tô tentando aqui pegar umas verbas, né? Pra que eu consiga ganhar dinheiro pra comprar outro lançador com Tony Stark. E parece que a entrega é por aqui. Ei, minha senhora! Senhora Harley Quinn! Oi! Oi, senhora! Até que enfim você chegou, hein? Um minuto de atraso! Olha, senhora! Com todo respeito, você é muito bonita! Você é a menina mais gata que eu já conheci! Toma aqui sua pizza! Toma aqui, ó! Ó, toma! Pronto! Ó, é de graça! Por quê? Você atrasou um minuto! Eu? Não tenho... Mas o quê? Mas o almoço eu preciso de dinheiro! De graça! Comprar meus lançadores de teias novas, eu não posso ficar sem! Então, passe a chegar no horário certo! Desse jeito não tem como! Galera, olha só essa mulher que vacilona, cara! O que ela tem de bonita, ela tem de... É... Babaca, né, cara? Eu tentei ganhar ali meu dinheiro e ela não quis me dar! Olha só, moça! Mas por mais que eu tenha atrasado um pouco a pizza e tal... Eu queria que você me passasse o seu número! O que você acha? Você consegue passar pra mim? Tome paquera! Não... Não! Já vou ser bem direta! É que... Você tem algum problema na perna? Eu? É que... É muita musculação! Não, você não tem problema na perna! É porque eu esqueci a cantada mesmo! Tá, mas me passa o seu número aí pra que a gente possa marcar, sei lá, um café qualquer dia! Ai, olha só! Eu tenho um horário marcado aqui agora! Acho que eu tô saindo daqui! Alô! Ai, que droga, galera! Nem assim o Homem-Aranha consegue uma menina! Mas ela parece que... É, não gostou de mim, eu acho, pela minha classe social! Mas acontece, né? Tem gente que é assim! Bora continuar nosso trabalho aqui, que um dia a gente chega longe! Galera, vambora! Temos mais uma entrega pra fazer na esquina da quinta com a Broadway! Galera, o Homem-Aranha finalmente, depois de muito trabalho e muita dedicação, conseguiu ficar milionário aqui no GTA V! Galera, olha só essa casa dele, mano! Compramos aqui, ó, várias coisas! Só essa estátua aqui, mano, foi mais de 5 bilhões de reais, mano! Olha que doideira! Só aquela cabeça daquela mulher, mano! Olha só que doideira! Aquilo ali que tá na... Aquele cigarro ali, mano, foi 50 conto! Só o cigarro, mano! Essa poltrona aqui já foi, ó, 30 bilhões! Tá ligado? Aqui o buraco é mais embaixo, galera! O negócio é doido! Homem-Aranha tá milionário, bilionário, trilhardário aqui no GTA V! Mano, doideira demais! Se liga, essa aqui é a casa dele, né? Sala de estar, vocês já viram aí! Tem aqui o segundo andar aqui embaixo, vocês vão ver agora, olha só! Ó, aqui, ó! Essa porta aqui, eu acho que tá trancada! É, tá trancada! A empregada trancou aqui, né? Aqui tem meu closet, aqui tem minha... Já minha banheira, né? Pra tomar banho! Aqui tem minha cama onde eu durmo! No outro lado ali, tem a minha piscina, como vocês podem ver! Essas portas são fechadas aqui, acho que a empregada fechou tudo! Uma dessas portas é o quarto dela, eu nem sei porque eu me mudei ontem já! E já tô a fim de comprar outras 5 mil casas, né? Pra que eu possa alugar e ganhar ainda mais bilhões! E olha só as minhas carangas, pessoal! Comprei esse carro aqui, ó! Que bolado! Esse aqui, eu nem sei a marca desse carro, mano! Eu só comprei, tava muito caro e eu comprei! Esse aqui é uma Lamborghini Terzo, galera! Olha só, um carro futurístico muito legal! E esse aqui é um Mustang, velho! Eu vou usar aqui, ó! Esse aqui que eu achei o mais legal, ó! Olha que bolado, mano! Olha que bolado, não sei nem o nome desse carro, mano! Eu substituí o Progen T20 aqui no jogo, mas o nome é Lyron, Lyron! Olha que louco, ele é um motor, um motor! Tô motorizado, rapaz! Olha aí, você quer ver agora! O que é que aquelas menininhas lá vão achar de mim? O que é que tá andando ali, mano? Ei, ei, ei! Ah, é a Arlequina, galera! Vamos ver se agora, cheio de carro, rico, milionário, ela vai me querer! E aí, Arlequina! Tudo bem com você? Onde que você tá? O que é que é isso? O que é aquele cara que eu falei com você aquele dia? É, exatamente! Sou eu! Essa daqui é a minha casa, esses aqui são meus carros! E aí, gostou? Nossa! Seus carros? E que caríssimo esse carro! Mas esse tem dois! Exatamente, cara! Ui, essa casa custa muito dinheiro! Muito louco, né? Você é ricaço, hein? Então por que você estava usando aquela lambreta? Ah, porque antes eu estava trabalhando, né? Para conquistar o meu, finalmente, o meu império, tá ligado? E aí eu trabalhei, 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 entreguei pizza demais! Depois eu fui promovida gerente da pizzaria, depois de eu ser promovida gerente, eu juntei, juntei, juntei muito dinheiro, comprei a pizzaria, e depois eu comprei todas as filiais dessa pizzaria, tive várias ideias extraordinárias, comecei a alugar os lugares, onde as filiais ficavam. Então, mano, eu fui um gênio bilionário e visionário, e aí eu consegui conquistar, finalmente, o meu império! Agora eu sou o Super Homem-Aranha! Eu, inclusive, já contratei outros três Homem-Aranha aí do Aranhaverso, o tal de Miles Morales, o tal de Tobey Maguire e outro maluco aí, que é espetacular, não sei o que lá. E aí eu lancei eles, e é eles que estão trabalhando de Homem-Aranha para mim, eu pago um salário mensal ali para eles, e pronto! Nem trabalhar de Homem-Aranha eu preciso mais, já estou aposentado! É, Arlequina! Que isso, é o cara mesmo, bichão! Eu sou bolado, tá ligado? Eu sou bolado agora, agora eu não preciso de mais nada, já estou feito na vida, e é isso aí, tá ligado? É isso aí mesmo, mano, estou até apoiado aqui, ó! Boladão, boladão! E você, Arlequina, agora que eu tenho isso tudo, você gostaria de, sei lá, me dar um beijinho e tal? Hum, você está bonito hoje! Ah, você também! Hum, 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 hum! Ah, é isso aí, Arlequina, olha só! É, é isso aí, é isso aí tudo que eu tenho aqui, e agora só com esse beijinho, esse ali que a gente deu aqui, eu notei o quão interesseira que você é! Galera, ela é muito interesseira, galera! Vocês viram isso quando eu era pobre, ela não quis nem passar o telefone! Agora que eu sou rico, eu já perguntei se queria um beijo, ela já falou que queria, mano, só porque viu meus carrões aqui! Ai, caramba, mano, essa gente é meio tensa também! Mas tudo bem, né, o tipo de cada um, eu não posso fazer nada! Cada um tem seus próprios valores, né? Então, viva com os seus aí sozinha, Arlequina, porque eu não vou ser o seu otário dessa vez! Procura outro otário pra você ficar aí! É, vai ter que procurar outro ricão pra você ficar, porque quando eu era pobrão, você não quis ser a minha parceira, não quis me fortalecer, não quis me ajudar! Agora que eu sou milionário, que eu tenho esses carrão aqui, que eu tenho essa casa aqui em Hollywood, você quer! E eu não quero mais! Valeu! Até a próxima, Arlequina! Fique com Deus! Que tristeza! Que chato! Teresseira! Aff! Seu bosta, vacilou! Ah! Toma! Toma, carro! Tragar esse carro, que raiva! Bora daqui! Galera, que doideira! Vocês viram como que aquela Arlequina era interesseira, né, velho? Ai, caraca, tem que tomar muito cuidado, mano! Tem gente que... E não é só menina, hein, galera! É importante salientar! Há muitos homens também! Então, tipo assim, são os valores de cada um, e o que a gente pode fazer é tentar se afastar de gente assim, né, cara? Porque... Ah, são pessoas normalmente sem caráter! Mas... É isso, galera! Já vai deixando o seu likezão no vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o seu like! Se inscreve! Ativa o sininho! Tamo junto! Valeu! Falou! E fui! Tchau, 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 tchau!